Olá pessoas lindas do meu coração, aqui é o Tully, o pepino mágico múmia bem ali atrás e meus amores, olha só, estamos de volta com mais um episódio de Little Miss Fortune no canal E meus amores, no vídeo anterior, a gente finalmente, né, assim, diz o senhor voz que chegamos ao prêmio final Aí a gente teve que desenterrar o túmulo pra caçar o prêmio final e aí tinha uma caixinha com bilhete escrito Roubei seu prêmio, assinado Benjamin, raposa Então a gente tá aqui na toca da raposa, eu acho, pra descobrir o que vai acontecer em seguida E eu tô com medo, eu tô apreensivo, eu tô nervoso, eu tô tudo em relação a esse jogo Nossa, Risos, que ironia, né Tô muito apreensivo, gente Ih, minha filha, agora foi Muito apreensivo com esse jogo Não sei o que esperar, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, repelente de raposa, ou melhor, 10 de 10, pega agora, eu amo É Bom, beleza, pegamos o repelente de raposa Eita Que que é isso aqui? Eita Aham Ah, tá aí, sobe de novo Fecha Oh Gente Olha, eu tô gostando muito desse jogo Olha lá Benjamin O que que você tá fazendo, criatura? O que que tá acontecendo? Benjamin? Usar o repelente de raposa em Benjamin? Não, não Não Tadinha, velho O Benjamin, tipo, atropelou ela, coitada Tadinha Não, tadinha Ela vomitou de novo Ah, esse, esse senhor voz é um safado, né? Sim Onde eu sou? O que aconteceu? O fogo perigoso atrapalou você Benjamin me atrapalou? Não Então ele realmente é um fogo perigoso Nossa senhora, socorro Pera lá, não? Ok Então tá Então a gente vai dar uma voltinha, será? Vamos ir pra cá? Vamos Não dá, né? Tá bom Vamos ir pra cá mesmo Dá aquela corridinha marota Bonitinha Mano, essas pessoas com máscara na cara Que horror O artista local GM se aposenta após um incidente Meu filho desapareceu Invasão de pássaros Nós não ganhamos, mas nos divertimos Vamos ver o que é novo 1993 Gente, tá bom Ok Eu não posso interagir com ninguém, tipo assim Com essa moça Aham, ok Ixi, com ônibus, né? Não Olha aí Eu falei ônibus Porque eu vi Embaixozinho Aqui, ó Pega o cartaz Pra vocês verem Olha lá embaixo do cartaz Tem lá Bus 562 Eu tinha visto rapidinho Então tá Então a gente vai pro zoológico Dando uma rápida Pesquisada no Google Deixa eu ver Ah, a gente tá em um lugar diferente, né? Eu te levando aqui Mas como? Você é só uma voz na minha cabeça Só uma voz? Não, eu posso fazer mais do que isso, você sabe? Prova Eu não preciso provar nada para você O que você quer dizer, Mr. Voice Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, não, 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 não Que que é isso? Ela não viu Aqui, eu vi uma coisa bizarra, na verdade Além desse trem aqui Esse cartaz Ai, meu Deus Oi, você parece familiar O que? Mano, essas crianças desaparecidas Que horror Aqui, essa menina parece Olha aqui, gente Essa menina parece muito Colher o Miss Fortune Miss, um Espera um minuto É isso Daniela Bambini? Você conhece essa criança? Sim, da escola Ela disse ao nosso professor Para trocar o seu trabalho Gente Maravilhoso Eu não posso interagir Tá vendo, não aparece negócio Para interagir com ninguém, mano Suco Bebendo suco Nossa Gente Olha isso Que bizarro Mano Ah não Que triste A vida dessa menina Nossa senhora Nossa Sério Eu fico muito triste Quando ela fica falando essas coisas Essa menina Just Droga O que você quer fazer? Ué, devolver, né? Não, roubar não, gente Devolve A carteira dele O cara até me perguntou Se eu já roubei alguma vez Na minha vida Espera, senhor Você droga sua O que você quer fazer? Eita Mas caiu outra coisa Tad Ah não, mano Nossa Vamos jogar glitter aqui, né? Opa O tempo que a mãe me levou e me esqueceu Eu comei a jogar dentro de tudo Ele pensava que eu era uma roca Bem Mas Sim Apenas para mim Joga glitter Ela de Raposa Não é raposa É guaxinim, né? Texugo Guaxinim, eu acho É isso para mim? Um loter É legal Obrigada Obrigada Bem, tenha uma olhada É o vencedor? Ah Mas aqui Olha, você ganhou Você ganhou E você perdeu Que dó Tadinha Beleza Já toquei glitter aqui, né? Taca de novo Beleza Olha, máscaras Várias máscaras Happy Face Gente É isso Vamos afastar Às vezes Nós estamos muito cansados De sorrir Use Happy Face E stop Pretend Ok Eu sei quem A gente A gente Quem é? Casey Quem é Casey? Um amigo De escola Não tem visto ele Por um tempo Mas Ai, gente A cada frase Que essa menina Solta É uma agonia Que isso Que isso Que O que É isso Muito Nossa Nossa Então Não se preocupe Eu tenho certeza Que eles vão Todos se levantar Um dia Você Você acha Então Claro Eu não sei Mr. Voice Isso Está começando a Smel Mistério Ai, mano Não sei, gente Não sei, não sei Olha ali Todo mundo com máscara Relaxa Que a gente vai te ajudar Precisa Assim Pelo menos Normalmente Você precisa de um bilhete Né As duas senhoras Gente Muito fofa Vai Muito fofa Parece ótimo Tá Vamos dar uma olhada Aqui no quadro De informações A gente, né Querida Maravilhosa Oito anos Oito anos Nossa Miss Fortune Ia me chamar de Chuzão Então Deixa eu ver Não dá pra conversar Com ninguém Gente Olha ali que agonia Não E ela falando Nossa Que droga Tenho que esperar Dois minutos Sendo que eu espero Meia hora por um ônibus Uai Vamos, né Peraí Mas antes Eu quero dar uma exploradinha Rapidinho Ai, maravilhosa Meu Deus, gente Muito fofinha A meia A meia adaptação A meia adaptação que eles fizeram Pro português Tá bom Sentar aqui Sentar aqui Sentar aqui Sentar aqui então, né Gente Gente, nossa Gente, nossa Gente, nossa Muito Ele é meu amigo, do Japão. Ele é um gosso, você sabe? Ele sempre diz... Você é muito engraçado, Miss Fortune. Não há algo assim como gosso. Ei, Miss Fortune, olha. Há um monte de cois no campo. Eu amo coisinhas. Vamos ver as vaquinhas? Ah, não. Bonitinhas. Achei que ia ser algo bizarro. Bonitinho. Que coisa horrorosa! Mano... Esse tipo de humor é muito, Salt Park. É tipo, muito horror. Nossa. Olha, algo bonitinho. Acontece um tremoroso. A moça não tava usando máscara? A moça não estava usando máscara. Usando máscara. Não. O que? Não, você não. Oh, querido. Desculpa. Eu totalmente esqueci. Você tem alguma ideia sobre como ficar dentro? Você sabe? Sem... Sem... Eu não sei o que dizer. Então, não vamos falar nada. O que se nós usarmos... Diversão? Hum... O que significa... Diversão? Bem... Faça o cashier. Veja em algum lugar de outro, sabe? Fale ele. Ok. Deixe eu pensar o que eu posso fazer. Gente, que errado. Que errado. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer besteira, né? Um velho? Você pode apetar o velho? Ele parece muito lindo. Só espera e ver, Misfortuna. Espera e ver. Ok. Eu vou esperar e depois eu vou ver. Hum... Eles sabem sobre os filhos missing aqui. Hum... Eles sabem sobre os filhos missing aqui. Eles quem? Eu já não sei. O cara aqui... Vão dar só mais uma bisbilhotada. Algum títulos para o zoológico? Eww, Yuki. Não títulos. Só Yuki. Só Yuki. Ela é muito fofinha, gente. Muito mesmo. Ok. Isso é... Como... Como... Com uma roca. Ou alguma coisa. Como... Como uma pedra. Hum... Eu acho que eu comecei com uma ideia. Como entrar no zoológico. Quebrar o vidro ou contar uma mentira. Quebrar o vidro é mais perigoso, né? Contar uma mentira, mas aí a gente estaria mentindo. Uai. Contar uma mentira, né? Eu vou contar uma mentira, né? Uma mentira, Misfortuna. Você é certeza de que você quer fazer isso? Porque... Eu quero dizer... Essa é a única forma de entrar. Confira-me. Ok. Vamos lá. A forma que ele fala, gente. A forma que ele fala. Ei, lembra? O que? O que? O que você está falando? Hum... Nada. Não, não lembra. Da promessa que ele fez pra gente. Ai ai. Tá beleza. Vamos lá conversar com o cara. Será que ela vai me xingar de novo? Não, ok. Ela não me xingou de novo. Achei que ela ia me xingar. que safadinha. Mano. Danada. Little Misfortune. Você não devia mentir sobre isso. Gente. Gente... O zoológico nem deve ser caro, tipo assim... Não é isso maravilhoso? Nós vamos ver tantos animais caídos. Oh, caídos de animais? Por favor, você fez um ótimo trabalho de não ter acertado pelo vendedor. Muito impressionante. Ah, obrigada. Mas agora, nós devemos descobrir onde o lobo é. Por quê? Você quer dizer que Benjamin Scalding é um lobo? Sim. Ele sabe onde o lobo O primo da raposa é um lobo. Beleza. Parece bem verídico mesmo. Assim como esse jogo inteiro, né não, gente? Ai, ai... Lixo... Pessoas com máscara... Papagai com pirata, de pirata, né? O que você disse pra mim? Dê-me-se uma coca. Oh, Miss Fortune. Veja aquela mãe. Eu não me importo. Esse lobo é um homem. Oh, querido. Nós precisamos voltar à sua felicidade assim como possível. Ah, não. Tem como tacar glitter neles? Não, né? Não, ok. Se corujona aqui. Olha. Esse pássaro parece muito inteligente. Não é. Confia-me. Move-se, Miss Fortune. Ok. Tá bom, né? Esse aqui. Ah, é o pássaro que a gente viu mais cedo. Ah, é o pássaro que a gente viu mais cedo. Ah, não. Ah, não. Véi. Que horror esse pássaro, gente. Ah, não. Esse aqui. Roubar a semente de pássaro? Não. Mas aí... Não, mas a gente vai tá roubando coisa, né? Não vão roubar, não. E agora eu fiquei... É, eu fiquei... É, eu fiquei... Eu fiquei com medo... Da voz. Depois que ele perguntou se eu já roubei alguma coisa, então... Né? A gente tem que fazer lobo, né? Tá bom. Lobo é o... Nossa senhora. Eu sei isso aqui, ó. Peter Wolf. Muito bonitinha. Vamo lá. Ah, que lindo. É Venus. Gente, ela tem oito anos. Que hormônio. Não. Hormônios. Ah, ok. O que é isso? O seu corpo está preparando para criar uma vida dentro de você. Você vai ter um monte de novos sentidos que são completamente normais. Ah, ok. E você vai morrer por 3 a 5 dias da sua vagina. Eww. Yikes. Para sempre. Você também vai sofrer por cada mês por muitos, muitos anos. E a sociedade vai te tratando como... Gente. Coelho. Você é de verdade? Sim. Eu sou. Eu acho que eu preciso de uma emergência depois. Ah, que bonitinha. Ah, muito melhor. Ah, nossa. Nossa. Que tapão na cara, hein. Pois é, Venus. Não, não vão roubar não. Não, não vão roubar não. Não rouba. Não rouba. Tu é bom por contos? As pessoas hoje em dia pensam que podem comprar tudo com dinheiro. Eu gostaria de ir por uma coina e pedir por minha felicidade. Também, o Benjamin se transforma em um bom foco porque eu não sei se ele fosse muito bom. Hum, você está terminando aqui, Miss Fortune? Tadinha! Eu queria que eu pudesse escrever em japonês, para que eu pudesse enviar um postcard lindo para minha amiga Hira. Mas, onde vive um gosso? Deixe mentir, Miss Fortune. Os gosso não são reales. Você é só feliz porque você não tem um amigo gosso. Ai, gente! Socorro! Esses bichinhos aqui. Ah, olhe esses gosso doce. Eles podem ser todos meus bebês. Não se preocupe, eu estou só olhando. Isso parece como o caminho para a wolf. Sim, vamos lá. Que música tensa é essa, gente? Popsicle. O nome do urso, gente. Oh, meu. Parece que essa área está feita para o público. Oh, peraí. Você vai ter que ir atrás do janitor para chegar à noite. Não dá para vir aqui. Ixi. Tá bom. Não se preocupe. Eu sou uma garota pequena ninja. Eu posso esconder atrás dessas caixas, certo? Grande ideia. Esconder atrás de uma caixa até que ela a volta para você. Ok, estou pronta. Vamos fazer isso. Tá, então, deixa eu ver. Uh... Aqui. Assim? Oi, alô. Uh... Olha! A beira na foto está pegando um Popsicle. Uh... Parece que é saborosa. Hum... 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 Como eu faço para não me esconder, gente? Uh... Ela caiu. Nossa senhora. Bem feito, Miss Fortune. Agora, espere para ela para voltar para você e... E depois matá-la de trás? Não. É um covo! É o que os ninjas fazem em filmes. Eu me sinto como um pássaro. Não diga a mamãe. Não, isso não é um filme. Então, não sei o que eu disse. Quando ele se torna, você pode sair e continuar movendo. Ah, tudo bem, então. Ele parece muito cooler na TV. Não correm, 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 correm... A gente ba... Ah, viu? Não viu, né? Nossa senhora. Ta bom! Beleza. Agora, três, dois, um, vai, vai... Véi, tadinha... Nossa, eu vi com muita dó quando ela cai, tadinha. Que horror! Tá bom. Ninja Lady. Muito bonitinha, meu Deus. Tá, aqui ó. Bora, Little Miss Fortune. Bora, bora, bora. Ai, 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 gente. Nossa senhora. Olha aqui ó. Ah, eu roubei isso aqui. Vocês lembram que eu roubei isso aqui? Essa aqui parece como a outra que não parecia como a outra. Você vê? Sim. Então você sabe. Sim. Oh, olha. É fit. O caminho para a Sanarcedi é torcedido pelos jogos malevolentes de além. O que? Um caminho torcedido para o mundo? Não faça atenção nessas rocas malas. Não sei, não sei, não sei, não sei. Meu Deus, encaixei gente. Não sei se era coisa certa se fazer não. Mas vamos deixar lá, né? Aqui estamos. E ninguém nos viu vindo. Não sei. Você realmente provou suas... NINJA. Esquilhas lá atrás, Miss Fortune. Mas eu tenho certeza que eu era o melhor em esconder lá. Não. Isso não conta. Você não é uma mulher pequena como eu. Você é apenas uma voz. Não. Você vai ver. Eu não tenho mais do que isso. Agora vamos ir e encontrar o wolf. Entra o wolf. Talvez pegue e pegue a adoração do Benjamim. Como um ninja. Vamos então, né? Oi. Oi. Alô. Oi. Não posso clicar nada aqui? Então vamos clicar aqui. Ele diz... Canius Lopus. Também conhecido como... O Grande Lobo Mau. Seu favorito é... Red Hooded Little Girls. Isso é maluco. Lembra os filhos missing? Uhum. Talvez ele está atrás de tudo. Você acha que são filhos? Quem sabe? Você está certo. Nós devemos chamar os policiais dele. Não. Nós não queremos se envolver com a polícia. Ah, ok. Nossa, tá bom. Olha. Tem uma nota. Deve dizer onde o fox vive. Nós precisamos levá-lo. Eu... Eu não posso acertá-lo daqui. Nós precisamos encontrar uma chave para abrir a caixa. Eu vou encontrar aquela chave. Você vai ver. Olá. Você é o Benjamin Scalding? Você sabe. Aquele fox flutuinho. Com os grandes olhos brancos mais caros. Ah? Eu não conheço ninguém chamado Johnny. Quem é isso? Eu estou falando sobre o Benjamin. Ele é esse foco lento-louco. Que terminou conquistar minha felicidade. Eu não gosto de ele mais. Talvez você deve parar de falar com ele. E encontrar um caminho dentro da caixa, Miss Fortune. Ah. Tudo bem. Eu vou voltar, Wolf. E vamos arrumar isso sobre o Benjamin. Ai... Ai, 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 ai. Você acha que poderia haver um king lá? Eu não sei. Vamos ver. Quietamente. Que coisa fofa, gente. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse jogo está me deixando com um mix de... Meu Deus, que coisa linda. Eu estou amando. Mas, ao mesmo tempo, eu estou super agoniado. E super tenso e preocupado. E sabe, eu só quero que ela fique bem. Muita coisa para achar, Jesus. Algum bote dentro da bota? Não tem bote dentro, mas você sabe? Estas botas são feitas para caminhar, e é só o que eu vou fazer. Misfortune. Ok, ok. Estas botas são feitas para caminhar, muito bom, muito bom. Eu vou ver esses bote. Olha, eu encontrei um bote com alguns números nisso. Dê-la, isso pode ser útil. Ok. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo mau. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo mau. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo mau. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo mau. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo mau. De segurança para lidar com um grande lobo. Dê-la de segurança para lidar com uma lobo mau. Dê-la de segurança. Dê-la de segurança para lidar com um grande lobo становista . Penalty? Pão-se! Você acha que podemos encontrar alguma informação aqui sobre a cúria? Sim. Eu não vejo por que não. Veja minhas habilidades de computadoras. Eu acredito que a palavra é essa. Espere, minha fortuna. Eu acho que você está pegando o papel. Não me interrompe. Eu sei o que estou fazendo. Fique quieto. 8, 9, 4, 5... Não? Ah, então será... 5, 4, 9, 8? Não? 5, 4, 6, 8, então? 5, 4, 6, 8. Oi, minha fortuna Danírez Hernández é uma cientista de computadoras. Você realmente me surpreendeu. É um... 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 Vamos ver o que diz. Não, não acho bacana não, porque tem um negócio ali que... Popsico? É um... 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 Dois, oi, oi, dois, sete, cinco, opa, oito, ok, boa, boa garota, boa Miss Fortune, lindíssima, lindona, maravilhosa, pronto, aí a chave. Bonitinha, ok. Então vamos lá, começar com o lobão, conversar assim, né? Nossa senhora, não sei, não sei, né gente, não sei. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Ai, 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 ai. Libertamos o lobo. Libertamos o lobo. Tadinha, ah não, véi, eu fico com muita dó dela, nossa, ah não. Bilhete, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, 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 gente, que jogo, que me deixa ansioso, aqui. Tá bom, beleza. Saindo do Phantasmagoria, meu Deus. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Beleza. Ok. Não. 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 Você já ouviu essa pergunta antes? Ah não. Essa pergunta não. Tipo, essa não. Pegadinha, hein, pegadinha, hein. Pegadinha, hein. Pegadinha, hein. Não, pro amigo não, pro funcionário do... Ah não, 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 sim não. Não, já mentiu pro amigo? Não, pro amigo não. Pro funcionário do zoológico sim. Sim. O que você está dizendo é uma fortuna. Agora, para a última pergunta. Você nunca viu alguém morrer? Eu vi o grandão morrer. Foi muito calmo. Não como nos filmes. Foi diferente. Eu disse que ele veio me ensinar como um cachorro, mas ele ainda não fez isso. Que tristeza, hein. Nossa senhora. É um parque isso? Acho que é, né. Então tá. É um parque. Nossa, é um parque. Ok. Beleza, gente. Fizemos muita coisa nesse episódio. Pegamos a chave. Tamo perto do Benjamin mais uma vez. Eu tô... Não sei. Vamos descobrir o que vai acontecer no próximo episódio, galera. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver o que vai acontecer com a Miss Fortune, não esqueça de deixar o like. É muito importante pra mim. Importante pra avaliação desse vídeo. Não deixe de se inscrever se você é novo por aqui. E de seguir também a gente nas outras redes sociais. Muito obrigado. E eu vejo vocês em um próximo episódio. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.